Esse é um High Up, na versão Red, com Cambymotion. É quase um curso de inglês, só para falar o nome desse carro. Ele é Red porque é a cor vermelha, né? E o vermelho vem além da lataria, exposta, igual o Ford Ka dos anos 90. Ele também tem esse aplique aqui, né? Em vermelho. Ao contrário do que muitos pensam, aqui na cabine não é apertado. Eu tenho um 84, estou tranquilo aqui. Claro, não pode ir ninguém atrás, né? O câmbio dele é um monoembreagem automatizado, o Emotion. Não é automático, convencional. Mas infelizmente ele não vem com piloto automático e isso ajuda bastante na estrada. A saída de ar central dele não é virada para o rosto dos passageiros. Então você não sente aquela refrescância, aquela porrada de ar gelado, nível 4, 17 graus. Demora para se acostumar. Ele tem duas configurações de porta-malas. Essa é a configuração Renegade. E essa aqui é a configuração normal. Muito mais espaçosa. E o segredo dele, para ser tão espaçoso por dentro, mais pequeno por fora, é justamente aqui no cofre do motor. Ele foi feito só para ter motor 1.0. Ele foi totalmente pensado só para motor 1.0. Então o capô é bem curto. E com o banco da frente configurado para eu sentar, aqui no banco de trás, fica encostando aqui os joelhos. Porém a cabeça não encosta. Encosta quase porque eu sou cabeçudo. Mesmo sendo a versão mais completa do hub, faltaram coisas. Por exemplo, um ajuste de profundidade no volante, comandos de som aqui, vidros elétricos traseiros, piloto automático, um apoio de braço para carro automático e também um sensor de farol. Mas como não é um carro modinho, ele acaba sendo barato. Esse é 14,15 e custa R$ 36,900. O que você compra de Onix HB20 para o R$ 36,900? Compre mais pelado. E ainda tem ronquinho de esportivo, se liga. Meio seis cilindros.